Oi gente, tudo bem com vocês? Comecei mais um vlog aqui e hoje é o último dia aqui no Brasil, dessa vez né? Mas é difícil, é difícil né? Deixar os parentes, deixar a família, deixar os amigos, não é fácil. A despedida não é fácil, vem a Alana ali. O que é Alana? Chama de ti, eu vou roubar. Ela é uma benção, a Larissa. A Larissa não, a Alana. Aí gente, eu tava falando, não é fácil né? Deixar eles e tudo. Mas faz parte do processo, faz parte da nossa vida de imigrante né? A gente tem que abrir mão duas coisas por causa de outras. Então eu resolvi gravar o último dia pra vocês, vivi vários dias em off. Curti muito, algumas coisinhas eu pus no Instagram, outras não. Pouquíssima coisa que eu pus lá. A gente viu muito em off. E obrigado a minha família, aos meus parentes que me recebeu com todo carinho, meus amigos. Amo todos vocês. Peço perdão por aqueles que eu não visitei, porque não deu tempo de visitar todos. Tem que ser dois, três meses pra resolver as coisas e curtir com os amigos. Não é fácil gente, passa muito rápido, sabe? Muito rápido mesmo. Eu arranquei um dente. Tive que ficar sem comer muita coisa né? E aí hoje vou lá tirar os pontos do dente, que não quis cair sozinho né? Vou tirar o ponto. E fiz tanta coisa. Nossa! Muita coisa mesmo em off. Então foi correria gente. E aí agora tô tentando subir um vídeo aqui, não tá querendo subir. Tô tentando salvar um, não tá querendo salvar. Sem memória. Mas eu tentei registrar alguns momentos né? Pra ficar de lembrança. E alguns eu quis viver em off. Que é bom tirar um tempo em off também né gente? Então é isso. Acompanhe o nosso último dia aqui no Brasil dessa vez. E obrigada a todos que oraram por nós. Porque foi o momento certo de vir né? Tudo tem seu tempo, tem seu momento. E realmente foi o momento. Porque Deus abençoe e deu tudo certo. Graças a Deus. Gente, olha o carro do leite que tá passando. Olha o barulho. Ah é a água. Não é leite não. Ah é a Kombi. Kombi da verdura. Né Celina? É. Que legal. Agora estamos aqui ó. O negocecador abençoado. Ela toda vez que eu vou gravar ela liga o secador né gente? Tô aqui com a Leia ó. Não pode falar muito senão ela é chorona. Mas estamos aqui. Ela vai arrumar meu cobelítio. Já hidratou né Leia? Fez a reconstrução. Tá molinho gente. Molinho. Tá aqui no salão da Leia né Leia? Sim. Quem mora em Anapes vem aqui arrumar com a Leia gente. Que ela é muito boa. Muito caprichosa. Aí ela vai escovar pra mim. Né Leia? Vou. Vai lá. Liga esse trem aí. Vamos trabalhar. O dia tá voando. Celina tá aqui gente. Fazendo papá. 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 Papá mana. Aí o cunhado fez o que Celina? Ligou e falou assim. Você trazendo um piquizinho não foi? O que que ele falou? Fazer piqui. Ele falou assim gente. Ó. Tô trazendo um piqui. Pra poder comer de novo. Nossa. Não enjou de piqui. Aí ela tá aqui. Ela já fez a comida toda já. Aí agora tá fazendo só o piqui ó. Porque ele trouxe. Olha que bonito gente. Tá lindo. Falei pra ela falar. Não fala. Eu falo. Ele ligou Celina. Ligou. E vim eu sei pra fazer. Pra mim fazer o piqui. É. Eu vou ler o que que ele falou. Ela ficou mudinha. Ficou com vergonha gente. A Lana já tá ali prontinha ó. Vai pra escola. Ela vai pra escola. Tá aqui a saladona de alface. A Leia tá aqui sofrendo com o celular na tomada. Ela tá aqui sofrendo com o celular na tomada. Uai é claro. Toda casa tem pia bagunçado. Se você tá fazendo comida. Minha filha a pia bagunça. Não é? Então tem gente. Aí depois do almoço que a pia fica limpa. De todo mundo é assim. Tem gente que não bagunço não. Uai. Como é que faz comida sem sujar vazia Leia? Você sabe disso? Não tem como não né. Tem gente que vai fazendo e lavando as vazias. Ela também. Ela tá lavando. Olha lá. Ela tá fazendo e lavando. Fazendo e lavando. Fazendo e lavando. Eu não lavo. Só quando termina tudo. Depois que eu comi. Não sou boba nem nada. A Leia terminou de arrumar meu cabelo. Nem mostrei ó gente. Ficou lisinho. Macio. A Sarah também tá com cabelo bonito ó. Tá arrumadinha aqui já. Todo mundo arrumadinho aqui ó. Aí eu tô esperando um homem que vai trazer uns creminhos de cabelo pra me levar. Aí eu mostro pra vocês. Esse tanque é bom. Gente é maravilhoso. A Leia tá pensando até em vender. Porque quando eu morava aqui. Eu vendia sabe. E é de ótima qualidade. Ela tinha esquecido que eu falei pra ela. Que pode garantir pros clientes. Porque nenhum gente. Nenhum. Se tiver algum cliente me assistindo. Pode falar aí. Nenhum reclamou dos produtos que eu vendia. Só elogiava e comprava de novo. É muito bom. Da marca Natu Charme. E sua fragança. E sofisticato. Gente é ótimo os produtos. Aí eu falei pra ela. Ver se ela vende né. Porque é bom. As clientes dela de cabelo vai amar. E aí eles vão trazer uns pra mim. Que eu tava com saudade de usar. Que a minha mala caiba. E que o peso não passe né gente. Que eu não quero pagar excesso de bagagem não. Deus o livre. Vou espalhar pra um pouquinho da Sara. Um pouquinho do Caleb. Um pouquinho do Odey. Vai um pouquinho da minha. Pra poder caber meus produtos. Mas não é muita coisa não. Ó que chegar eu mostro pra vocês. A Lana tá aqui uma gracinha ó. Prontinha pra ir pra escola né Lana. Comeu o cabelinho dela né Lana. Ficou linda com o cabelinho arrumadinho. Ó. Ela também quando filma ela. Ela não desenvolve não. Ela tá tão linda. Ó. Todo mundo tava indo. E todo mundo tinha notícia boa. Mas no dia que eu vou tem que tá notícia ruim. Mas ela quebrada o cara. E foi a opção do cedelo. Aí a gente prontou uma remate pra mim. Gente como vocês viram aí. Eu fui lá na. Fazer a sobrancelha. Mas a Sara. A Leia tava lá comigo. Mas não filmei muito. Porque eu não tinha intimidade com a mulher né. Mas fiz só um pedacinho pra vocês. É. Agora fica assim né. Preto. Depois vai desbotando. Vocês sabem né. É sobrancelha de rena. A Sara também fez. Olha lá. Ela tá escurona. Ela tá estranhando até. E pior que não deixou pra fazer bem no último dia né. Vai viajar desse jeito. Ai. Mas é boba né Sara. Aí ontem nós fez. A unha também ó. Foi ontem. E eu nem tava gravando né. Mas nós fez. Eu achei bem bonitinho ó. Fiz assim bem delicadinha. Eu tirei o. A fibra né. Toda. Agora é só blindagem. Isso aqui é minha unha mesmo. Com a blindagem de gel. E a Sara fez a dela. Deixa eu mostrar pra vocês verem. Que bonita que ficou a dela. Olha gente. Liguei o flash pra vocês verem melhor. Olha o tanto que ficou linda a dela. A dela ela não tirou a fibra não. A dela ainda é alongamento. Fez só manutenção ó. Pra ir embora. Me dá outra. Ó. Ficou bonita né. Aí a minha eu quis pequenininha assim né. Porque sabe né gente ó. Vou voltar a trabalhar né. Eu não posso ó. Isso aqui é minha unha mesmo gente. Aí ela passou um gel por cima. E pintou com esmalte em gel também. Foi ontem que a gente fez. Aí ontem eu nem tava gravando. Mas a gente foi no shopping né Celina. Foi. Tava aqui lembrando que agora. A gente foi. Eu fui no shopping com a Celina. Com a Leia. Com a Alana. Com a Larissa. Vou deixar uma fotinha passando pra vocês verem nós juntinho lá. E aí a gente foi. E aí a gente foi. Vai. Sobe. Aproveita. Anda. Vai. Agora nem vê ela né. E aí depois nós comemos um lanchinho. Um x-tudo. Lá no x-saladinha. Mas eu nem lembrei de tirar foto. Nem gravar nada não. Porque nós tava curtindo o momento né. Mas foi muito bom. Muito top. Muito bom mesmo. E aí depois a gente veio né. E a correria a gente nem gravou nada. Quis aproveitar. Aí quando foi. Aí ontem eu tinha feito a unha. Também não gravei. Aí hoje eu comecei a gravar né. Um vlog com vocês. E desci lá pra fazer sobre você. Mas não quis gravar não. Porque a mulher não tem aquela intimidade com ela. Falei. Ah vou gravar não. Mesmo assim gravou um pedacinho. Que vocês viram aí né. Ai ai. Amanhã cedinho né. Senhor Odevar. Odevar tá aqui ó. Amanhã ela mora. Aí mora. Preparado. Mesmo preparado. Preparado pra dar tchau pro nosso Brasil. Por enquanto. Em nome de Jesus logo nós volta. Isso. Né. A Celina tá ali. Preparando papá pra nós. Já tá quase pronto. Depois eu mostro meu prato pra vocês. Tá atrasado nada. Eu nem tô com fome ainda. Aí eu vou fazer meu prato. Ela sempre fala que tá atrasado. Aí eu vou fazer meu prato e mostro pra vocês. Nossa jantinha de hoje. Ai eu nem contei pra vocês né. Você achou o que lá pra comprar? Eu achei jabuticaba. Aí. No último dia. Hoje de manhã eu achei jabuticaba. É. Aí ele chegou todo feliz. Me falou. Você não sabe o que eu achei. Me mostrou né. Eu fiquei feliz porque. Desde o dia que nós chegou que ele tá procurando. Jabuticaba. Aí tá carinha. Mas ele comprou um litrinho. Só pra nós ficar com vontade. Ah a Sara não gosta. Não sei se o Caleb gosta. Dá pra ele experimentar né. Acho que ele nem lembra. Mas aí nós vamos comer. Depois nós vamos chupar jabuticaba. Pra matar a vontade. No último dia conseguiu né. Depois eu mostro pra vocês. Olha que a gente foi chupar pra vocês ver. Tá até bonita. Pus lá na geladeira da Leia. Porque como nós vem pra cá e vai jantar né. Eu deixei pra chupar depois. Não é época né. Não é época né. Não. O Deva tava falando aqui gente. Que não é época né. Não é época não. Por isso foi difícil de achar né. Essa aí deve ter vindo de outro estado dela. Não é daqui. Tanto é que nós fomos na Fabiana lá. Não tem jabuticaba. É. Um pé de jabuticaba. Tinha acerola. Tinha um pézinho de manga. E a tia Toinha tem. A época de jabuticaba. A época de jabuticaba é outubro, novembro né Céline. Pois é Céline. Já pensou se nós viesse na época da manga e da jabuticaba. Nós ia comer até falar chega né. Comer não né. Chupar. É. Porque manga eu faço é comer mesmo. Tem manga gente. No Brasil aqui tem manga toda aqui. Não mas já tem né. As manguinhas pequenininhas. Essa tá pequenininha. Pois é. Todo lugar que vai já tá pequenininha. Falta pouco. Olha eu dei sorte né. Comer uma manga aqui pra lá que não comi né. Eu também foi só uma. Ela me envolveu Noé. Lá em Goianapes que a irmã. É. E eu fui uma no Noé. Irmã mostrou roupa só a manga. Mas a diferença é que você comeu a sua sozinha. A minha eu te dei um pedaço. Maravilha. Olha. Tá vendo Céline. Tá vendo. Te peguei. Tá ficando mais morena né. No Brasil. É. Olha gente. Tanto dela tá queimadinho já. Eu também tô. A Sara também. Aqui é calor e a pessoa queima. A Sara também tá queimadinha ó gente. Ó. Tá de noite. Mas mesmo assim tá queimadinho. O Caleb. Eu. Olha aqui a diferença da minha cor. Nós fomos pra lá e a gente fica branca. É. Eu acho que a gente fica branca Céline. Se for pra lá. Né. Aham. Porque. A China é morena. Ela vem de lá branca. Nesse lado branca. Mas assim. Em Portugal. Quando tá o sol quente. Queima. Queima. E fica morena também. É. Agora quando tá no inverno. Não. No inverno a gente fica desbotado. Fica mais dentro de casa né. Só sai pra trabalhar também. Prontinho papá. Ó gente. Ó o arroz. Que delícia. Franguinho. Delícia. E piqui ó. Piqui em duas panelas. Porque uma é que nós fez na almoça. Ela fez né. No almoço. E agora fez mais ainda ó. Pra nós matar a mesma vontade. E aqui o feijãozinho. Bem grossinho. Feijãozinho grosso brasileiro. Agora vou pegar meu prato. Ó e encher. Pra nós comer. Ainda tem salada né. Olha gente. Tá aqui a salada. Olha que delícia. Bora papá. No dia seguinte. É gente. Chegou a hora né. O dia seguinte por aqui né. Ontem não gravei mais nada. Estamos indo embora. Não gravei despedida não. Que eu não gosto gente. Aí o dia começa a chorar. E eu segurei pra não chorar. Porque minha sobrinha Lela é muito chorona. Aí se eu chorar. Aí que elas estão pra chorar. Aí nossa. Aí fica ruim né. Aí. Sentei depois. Choro escondido. Mas é raro eu conseguir segurar. Mal conseguir. É ruim né gente. Despedir. Mas. Eu tô tão grata a Deus. Por tudo que nós vivemos. Né. Né. Foi tão maravilhoso. Não foi. Né Sara. As férias. Foi tão maravilhosa. Né Clérida. Que a gente não pode nem reclamar não. Porque. Seria ingratidão a Deus né. Então. Tô muito grata a Deus. Foi maravilhoso. Mas agora. Vamos de volta a realidade. Né. Tchau. Férias. Né. Começar a batalhar. Trabalhar. Porque a vida é assim. Não é só glamour não. Bora trabalhar. E agradecer sempre a Deus. Por tudo né gente. Partiu casa. E eu sempre falo pra vocês. Que eu vou mostrar alguma coisa. E eu fico rindo. De quando eu vou editar o vídeo. Porque. Na correria eu esqueço. Sabe. De mostrar. Mas olha aqui. Eu lembrei agora. De mostrar a jabuticaba. Ela comprou só um litrinho. Mas ó. Até que tá bonita. Tá vendo. Aí nós vamos comer. No caminho aqui ó. Que não comeu ontem. Não comer não né gente. Chupar. Vambora. Deus deixe as noventa e nove. Ele vai mudar a tua história. Para ele não tem fim. Não tem hora. Ele é o tempo.